Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe o like, broa de fubá, olha que delícia, ativa o sininho, 150 gramas de fubá, 150 gramas de farinha de trigo, inscreva-se e deixe o like, uma colher de chá de fermento químico, um ovo, uma pitada de sal, 60 gramas de açúcar, 60 ml de leite, mistura tudo muito bem. Faça as broas. Depois de pronto, aperta as broas. Assar em 180 graus por 20 minutos. Pronto! Com o chá é tudo de bom. Pronto Pronto! Pronto! Tchau.